Germany Próximo combate, tapete 4, categoria de menos 70 kg On mat number 4, under 70 kg, categoria Natalia Small, Ucrânia, Ukraine Raza Straca, Eslovénia, Eslovénia Próximo combate, tapete 2, categoria de menos 73 kg On mat number 2, under 73 kg Alekos Lazaru, Chipre, Cyprus Vesevalotes, Zelonis, Latonia, Latvia Prepara para o próximo combate, tapete 1, categoria de menos 81 kg Prepare to the next fight, on mat number 1, under 81 kg, category João Neto, Portugal, Portugal Marian Alas, Romania România Prepara, próximo combate, tapete 2, categoria de menos 73 kg Next fight on mat number 2, under 73 kg Jaromir, Jezek, República Checa, Czech Republic Tomislav Uroda, Croácia Prepara, tapete 4, categoria de menos 70 kg Prepara, tapete 4, categoria de menos 70 kg Next fight on mat number 4, under 70 kg, category Nevenka, Kupovic Sérvia, Sérbia Iula, Kuzina, Rússia, Rússia Iula, Kuzina, Rússia, Rússia, Rússia Vencedor, tapete 3, winner on mat free, Andréa Pokorna, República Checa, Czechs Republic Próximo combate, tapete 3, categoria de menos 73 kg, on mat number 3, under 63 kg, category Claudia Malzá, Alemanha, Germany, Paulina Hanzuk, Polonia, Poland Iula, Kuzina, Rússia, 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 Rússia